Brasil, estamos no ar com mais um programa da Fada V.C. do Campos aqui na Rede TV. Segura que hoje o bicho vai pegar, hein? Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na boa, no canal Perguntei de cabeça, num abismo sem flu, largura e tristeza Eram parte de mim, num terrível espinho, do pecado eu me sei A ponte entre a vida e a morte eu consegui Conto o ar do meu fim, meus pedaços no chão Minha alma afogava na escuridão Nas caras da morte, o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo, mudei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Foi barco a terima, foi noite sem lua Eu sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui bom dizer que hoje estou você A alma ferida, coração quebrado Jesus foi o Senhor Minha alma ferida, coração quebrado Minha alma ferida, coração quebrado Minha alma ferida, coração quebrado Eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo Minha alma ferida, coração quebrado 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 A alma ferida, coração ferrado Jesus foi o Sertor